Um homem foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, nas margens da Estrada do Nazário, no trecho de Sapucaia do Sul. De acordo com informações da Brigada Militar, populares encontraram o corpo e ligaram para o 190. Quando os policiais chegaram aqui, encontraram um homem que aparenta ter entre 40 e 45 anos, de cor branca, já sem vida. As causas da morte ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil. Para dar seguimento no inquérito, os investigadores aguardam os laudos do Instituto Geral de Perícias, que vão apontar as causas da morte e a identificação da vítima.